Aí, Sandelão 019, só não vou com as suas gravitas É o DJ Ryan que tá comandando, é o Sandelão do Mal a Saveiro dos Fluxos que tá vindo parando tudo aí ó Próxima estação, Baile do Pantanal Ela tá junto com as amigas, já marcou sua presença Sandelão do Mal tocando as novinhas se orienta Saveiro dos Fluxos, toca as novinhas se orienta Ela vai descer nunca, você tá aqui no baile da Ayrton Senna Ela vai descer nunca, você tá aqui no baile da Ayrton Senna A Mandelão 019, a sequência das puras caraca Saveiro dos Fluxos, toca as novinhas se orienta Ela vai descer nunca, você tá aqui no baile da Ayrton Senna Ela vai descer nunca, você tá aqui no baile da Ayrton Senna Vai dentro do campo, você tá aqui no baile daí, Tom Senna Todeirão do mal que tá tocando, as novinha vai até embaixo Saveiro do fluxo toca, as novinha vai até embaixo Vai com a xereca aqui no baile do Devaldo Ela vai com a xereca aqui no baile do Devaldo Ela vem jogando na xota aqui no baile do Devaldo Ela vem jogando na xota aqui no baile do Devaldo Ela vem jogando na xota aqui no baile do Devaldo Ela vem jogando na xota aqui no baile do Devaldo Ela vai crescer na chota e no baile do Teval Do verão do mal que tá tocando, só as braba é isso Saveiro dos fluxos tocando, quer ver você fazer bonito Vem mulher daquele jeito, roça nos amigos Vem jogando a chota no baile da rua assim Roça nos amigos, roça nos amigos Vem jogando a chota no baile da rua assim Roça nos amigos, roça nos amigos Vem jogando a chota no baile da rua assim Roça nos amigos, roça nos amigos Vem jogando a chota no baile da rua assim O verão do mal que tá tocando, as novinha tá embrasada Saveiro dos fluxos toca e to tá tocando as braba Elas vem aqui jogando no baile da baixada E elas vai sentando no baile da baixada No momento elas vai jogando no baile da baixada Caralho Tô dano Esse é a Titi Rila Titi Piranhão 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 Titi Piranhão